Os próprios músicos do Alice in Chains foram pegos de surpresa com o sucesso inesperado de Man in the Box, música que está em seu primeiro álbum lançado em 1990 e que caiu nas graças da MTV. Essa música trouxe novos fãs para a banda e eles entraram no estúdio em 92 com uma cobrança maior da gravadora e uma expectativa muito grande gerada por esses fãs que foram atraídos por este single. Essa é a história de Dirt, o segundo álbum do Alice in Chains. Oi, eu sou o Ricardo Seri e você está na Collector Zoom e o assunto desse vídeo foi escolhido pelos membros do canal que votaram em cinco opções e escolheram que eu gravasse um vídeo sobre Dirt, segundo disco do Alice in Chains. Mas considere-se também ser membro do canal, você me ajuda e me deixa ainda mais pilhado para produzir conteúdo para vocês. O Alice in Chains entrou em estúdio em março de 1992 com praticamente todas as músicas já compostas durante a turnê do seu álbum de estreia, o Facelift, que saiu em 1990. Dirt é um disco mais sombrio e mais denso do que a estreia e seis das suas treze músicas falam sobre vício, tá? Que era um problema que três dos quatro integrantes da banda enfrentavam. O vício em drogas do vocalista Lane Staley e o alcoolismo do baterista Sean Kinney e do baixista Mike Starr. O baixista, inclusive, com um alcoolismo muito, muito, muito severo. A banda repetiu o produtor David Jardim, que produziu o Facelift e aqui também trabalhou com o Alice in Chains nesse segundo disco. Ele tem no currículo, o David Jardim, uma infinidade de trabalhos para bandas e artistas clássicos como Rolling Stones, Frank Zappa e Janis Addiction. E o Frank Jardim foi um dos principais responsáveis pelo som icônico, extremamente influente de guitarra que o Dirt tem, que foi obtido, segundo o próprio produtor, através da união de três amplificadores que geraram esse som denso e pesadíssimo. Um pré-amplificador Bogner Fish para os graves, um Bogner Ecstasy para os médios e um Rockman para as frequências mais altas. Dirt foi gravado em três estúdios diferentes, o Eldorado Recording Studios, que fica em Burbank, na Califórnia, o London Bridge Studios, que fica em Seattle, e o One-on-One Studios, que fica em Los Angeles. Uma das músicas do álbum foi gravada antes e lançada antes do que Dirt, que é a música World, que faz parte da trilha sonora, fez parte da trilha sonora do filme Singles, do diretor Cameron Crowe, que no Brasil ganhou o título de Vida de Solteiro, e que é inspirada e conta a história da cena grunge de Seattle. Essa trilha sonora tem muitas bandas, é muito legal, inclusive, tem muitos sons de bandas como Mother Love Bone, Pearl Jam, Screaming Trees e muita gente, Soundgarden, um monte de coisa. Um fato que marcou a gravação do Dirt foi o seguinte, em 1992, a banda ficou no estúdio entre março e julho de 1992, e naquele período, eclodiram diversos conflitos em vários pontos de Los Angeles, motivados pelo espancamento de um homem negro desarmado pela polícia de Los Angeles. Rodney King apanhou dos policiais de Los Angeles, isso foi gravado, os caras, os policiais foram a julgamento e foram absolvidos. Isso gerou uma revolta generalizada em toda Los Angeles, e esse acontecimento marcou muito a luta pela igualdade racial nos Estados Unidos. Um país que ainda hoje, em pleno 2023, segue enfrentando sérios problemas relacionados ao racismo, tá? Isso chegou a afetar a banda diretamente. O Jário Cantrell estava numa loja de conveniência, comprando cerveja para levar para o estúdio, a loja foi invadida e começou a ser saqueada. Em outro momento, ele estava no trânsito, se deslocando para outro lugar, quando se viu no meio de uma confusão dessa, com as pessoas lutando, passando por cima do carro, se batendo ao seu lado. Eles ficaram assustados e resolveram se retirar, passar um período no deserto Joshua Tree, que fica perto de Los Angeles. Convidaram o brother Tom Araia e passaram lá cerca de quatro ou cinco dias com o vocalista e baixista do Slayer. Inclusive, isso motivou a participação do Tom Araia no Dirt. Tem uma música aqui, não dá pra ver porque o encate é meio... a direção de arte é meio ruim atrás, né? Mas tem uma música chamada Untitled, que na verdade é uma introdução de 40 segundos, assim, onde o Tom Araia, ele faz os vocais, os gritos, junto com o Laine Staley, enquanto o Jerry Cantrell toca um riff que emula a clássica Iron Man do Black Sabbath. O Laine Staley começou a gravar o álbum logo após ter saído de uma de suas internações para tratamento de vício em drogas. Isso gerou um conflito com o produtor Dave Jardin, que confrontava o Laine Staley porque queria que ele gravasse o disco sóbrio, mas ele não conseguiu e logo que saiu da clínica já começou a usar a heroína novamente. Inclusive, três das músicas do álbum fazem alusão direta ao uso de heroína. Sickman, Junkhead e Godsmack. O Laine comentou que o álbum é semi-conceitual e fala sobre dois temas principais. O primeiro deles sendo o uso de drogas para aliviar as angústias e os problemas pessoais, mas você percebendo na jornada que isso só te leva para mais perto do inferno. E o segundo, os relacionamentos dolorosos que a gente mantém, às vezes, com pessoas próximas do nosso cotidiano. Em entrevista publicada na Rolling Stone, o vocalista lamentou o fato de ter falado sobre o uso de drogas nas letras de Dirt. Escrevi sobre drogas e não achei que estava sendo inseguro ou descuidado ao escrever sobre elas. Não queria que meus fãs pensassem que a heroína era legal, mas então eles passaram a fazer o sinal de positivo para mim, dizendo que estavam chapados. Isso é exatamente o que eu não queria que acontecesse. O guitarrista Jerry Cantrell também falou sobre o assunto em uma entrevista dada pouco depois do lançamento do álbum, já no ano de 1993. Penso que a maior parte do abogecimento veio de canções como Junkhead e Godsmack. Essas músicas são colocadas em sequência, de Junkhead até Angry Chair. E por uma razão, elas contam uma história. Começa com Junkhead falando de como as drogas são ótimas, o sexo é ótimo, o rock'n'roll é demais. E não é nada disso. Eu tenho usado muito essa frase, que faz muito sentido. É muito fácil morrer e é muito difícil viver. É preciso muita coragem para viver, mas não é preciso muita coragem para morrer. Vou falar um pouquinho sobre as letras agora, tá? Falar um pouco sobre o que a banda está dizendo nas letras do Dirt, que é um disco que tem uma temática lírica bastante densa, bastante pesada, tá? Dan Bones fala sobre a mortalidade e que todos nós um dia vamos acabar numa pilha de ossos, né? E que por isso a gente tem que aproveitar enquanto está vivo. Dan Death River foi inspirada em uma briga do Jerry Cantrell com o baterista Sean Kinney, onde o batera quebrou uma mesa na cabeça do guitarrista. Rain When I Die, ao contrário do que as pessoas falam, não é uma música depressiva, na verdade. Ela fala sobre o relacionamento tanto do Lane quanto do Jerry com as suas namoradas da época. Rooster é uma canção que o Jerry Cantrell fez em homenagem ao seu pai, o Jerry Cantrell Sr., que foi veterano, lutou na guerra do Vietnã, e essa música ajudou os dois a se aproximarem e terem uma relação mais amigável e saudável. A música título Dirt tem uma letra pesadíssima, escrita pelo Lane Staley e, segundo o próprio vocalista, fala de uma pessoa que ferrou com a sua vida, tá? Duas das canções do álbum foram compostas exclusivamente pelo Lane Staley, sozinho, o vocalista sentou, compôs essas músicas e toca a guitarra nessas músicas. São elas, Hate to Feel e Angry Chair. Down in a Hole foi escrita pelo Jerry Cantrell para Courtney Clark, com quem ele teve um longo relacionamento, e ele já deu, inclusive, entrevistas com o Jerry Cantrell, falando que essa música é uma das preferidas de todas as que ele compôs ao longo de toda a sua carreira na música. O outro que fecha o disco e que está lá na trilha dos singles, Vidas de Solteiro, é uma homenagem ao Andrew Wood, que foi vocalista do Mother Love Bone. O Andrew Wood faleceu de overdose em 1990, e a morte do Andrew Wood, que era uma figura muito carismática e querida na cena de Seattle, ela motivou a criação do Pearl Young, porque alguns músicos que faziam parte do Mother Love Bone montaram uma nova banda com o então desconhecido vocalista Eddie Vedder, e essa banda acabou se transformando no Pearl Young. Vamos falar um pouco sobre a capa de Dirt agora, que é uma das imagens mais emblemáticas da iconografia e do imaginário grunge, tá? Ela traz uma mulher semi-nua, semi-enterrada, em uma paisagem desértica. O conceito foi criado pela banda, a foto foi feita pelo fotógrafo Rock Shank, e a direção de arte é da Mary Mauer. A modelo da capa é a atriz Mariah O'Brien, que tem uma carreira um tanto discreta no cinema, tá? Ela participou do Halloween 6, A Última Vingança, lançado lá em 1995, e o seu principal trabalho foi o filme Quero Ser John Malkovich, de 1999, que é um excelente filme. A sessão de fotos aconteceu no estúdio do fotógrafo Rock Shank, em Hollywood, no dia 14 de junho de 1992, e durou oito horas. Após o término das fotos, a Mariah foi para o banheiro tirar a maquiagem e tudo, e deixou lá a peruca que ela usou nas fotos. O Rock Shank aproveitou e produziu mais algumas fotos, e algumas dessas imagens foram incluídas no box Music Bank, lançado pelo Alice in Chains em 1999. Muita gente, durante muitos anos, acreditou que a modelo da capa do Dirt era a Dairy Parrot, uma garota com a qual o Lane Staley teve uma relação durante muitos e muitos e muitos anos. Isso foi corrigido, essa informação foi corrigida pelo Rock Shank em uma entrevista para a Revolver Magazine em 2011, revelando que, na verdade, a modelo da foto era a Mariah O'Brien, com quem ele já tinha trabalhado, inclusive, na imagem da capa que está em um single que o Spinal Tap lançou em 1992, chamado Beat School. O Lane e a Dairy tiveram um longo relacionamento, chegaram a se tornar noivos, romperam, e ambos tinham um sério problema com drogas, o que fez dos dois uma espécie de Sid e Nancy da cena grunge, uma alusão ao casal formado pelo baixista Sid Vicious, e a sua namorada Nancy, e que marcou a cena do punk inglês lá no final dos anos 1970, tá? A Dairy faleceu em 1996, com 27, 26 anos, vítima de uma infecção bacteriana causada pelo uso contínuo de drogas, e segundo os amigos mais próximos, o Lane Staley nunca se recuperou da morte do seu grande amor, e isso foi determinante para ele se afundar de vez no vício em drogas, que marcou toda a sua vida, né? Ele é um cara, um excelente vocalista, mas uma pessoa bastante problemática nesse aspecto, que acabou tendo a vida comprometida pelo uso contínuo e cada vez maior de substâncias, e infelizmente acabou falecendo devido a isso. Em entrevista dada em 1992, o Lane comentou sobre a capa. Gosto de me referir à capa de Dirt como uma espécie de vingança. A música Dirt foi escrita para uma certa pessoa que basicamente enterrou minha bunda, então a mulher na capa do álbum é meio que o retrato dessa pessoa sendo sugada para a sujeira, ao invés de mim. A foto é a cara dela e isso nem foi planejado. Dirt foi lançado em 29 de setembro de 1992, e foi o último disco da banda com a formação original, com o baixista Mike Star. Ele chegou ao número 6 da Billboard 200, permanecendo lá durante 102 semanas. O disco ganhou 5 discos de platina nos Estados Unidos, vendendo mais de 5 milhões de cópias no país, no mercado norte-americano, e 5 das suas 13 faixas foram lançadas como single, todas com videoclipes que rolaram bastante na MTV da época. A turnê de lançamento do álbum foi junto com o Ozzy, que estava fazendo a No More Tours, promovendo a No More Tears. A No More Tours foi a primeira tour de despedida do Ozzy, e essa mega exposição causada pela turnê junto com o Ozzy foi fundamental para o Alice in Chains crescer assustadoramente nos Estados Unidos. Foi nessa época também que o Alice in Chains estreou em palcos brasileiros, tocando dois dias na edição de 1993 do Hollywood Rock. Foi um festival que marcou os anos 90 aqui no Brasil, naquele ato entre o Rock in Rio, quando o Rock in Rio não estava sendo mais produzido. A banda tocou no dia 15 de janeiro em São Paulo, e no dia 22 de janeiro no Rio de Janeiro. E esse show no Rio foi inclusive histórico para a banda, porque foi a última apresentação dos caras com o baixista Mike Starr, que acabou sendo demitido pelo fato de estar com o alcoolismo, o seu vício em álcool fora de controle. Tem cenas desse show no YouTube, e a banda se olha assim, incrédula com a reação do público brasileiro quando eles tocam o Man in the Box. Foi um grande hit aqui, o maior hit do Alice in Chains, muito provavelmente. E o Hollywood Rock inteiro pula, de uma forma impressionante, mostrando o quanto aquela música impactou todo mundo, a gente que viveu naquele período. De forma unânime, Dirt é considerado, tanto pela crítica, quanto pelos fãs, como o melhor álbum do Alice in Chains. O All Music afirmou que Dirt é a principal declaração artística do Alice in Chains, e o mais perto que eles chegaram de gravar uma obra-prima completa. Já o Pop Matters escreveu que você terá dificuldade em encontrar um trabalho mais brutalmente verdadeiro, e é por isso que sempre será um dos melhores discos já feitos. A revista inglesa Kerrang publicou que Dirt é brutalmente verdadeiro e um testemunho feroz da resistência humana. E, além disso, a Kerrang elegeu o Dirt com o melhor álbum lançado em 1992. O disco é historicamente apontado como uma das principais, senão a principal influência, do Sludge Metal, que é a união de elementos do Doom com Hardcore, que faz surgir um novo gênero que é extremamente popular hoje em dia, inclusive, que é o Sludge. A Rolling Stone colocou o Dirt na posição número 26 da sua lista de 100 melhores álbuns de metal de todos os tempos e na sexta posição na sua lista de 50 melhores álbuns do Grunge. Para mim, cara, esse disco aqui é sensacional. Ele é um dos grandes álbuns da década de 1990, ele traz um som de guitarra que influenciou profundamente o heavy metal a partir dali, tá? E ele também... É difícil apontar cientificamente, digamos, de forma certeira as influências do Alice in Chess, mas eu vejo muito influência do Black Sabbath no modo de tocar do Jerry Cantrell com aqueles riffs agastados, pesadíssimos. A própria forma de cantar do Lane Stalick tem uma potência vocal impressionante e às vezes fazendo aqueles vocais mais arrastados, assim, influenciou muita, muita, muita gente. É um dos principais álbuns da cena grunge e não é exagero algum apontar esse disco como o melhor produzido por toda aquela cena de Seattle. Ele envelheceu extremamente bem, o seu impacto continua muito forte e é um disco que você ouve hoje em dia e parece que ele acabou de ser lançado. É um álbum incrivelmente maravilhoso, se você não conhece, recomendo que ouça, tá? O Lane Stalick infelizmente faleceu no dia 5 de abril de 2002 com apenas 34 anos de idade, vítima de overdose e o Mike Starr faleceu em 8 de março de 2011, aos 44 anos também de overdose. A banda teve um hiato e retornou em 2006 com o Jerry Cantrell e o baterista Sean Keenan ao lado do baixista Mike Innes que entrou na banda logo após o show do Alice in Chains no Hollywood Rock aqui no Brasil em 93. o Mike Innes tocava na banda do Ozzy e eles fizeram a tour junto com o Ozzy no No More Tours lá e o Mike Innes veio para a banda e ficou desde então do Alice in Chains. Os três, o Jerry, o Sean e o Mike se reuniram ao vocalista e guitarrista William Duvall em 2006 e desde então lançaram três álbuns de estúdio, o mesmo número de discos que a banda gravou de estúdio com o Lane Stalick. As duas fases do Alice in Chains são excelentes, tá? A fase atual é muito boa e a fase com o Lane Staley é excepcional e até pelo impacto da época histórico marcou muito a trajetória da banda e até hoje é celebrada. O Alice in Chains é uma banda dessas quatro de Seattle, Nirvana, Pearl Young, Soundgarden e Alice in Chains. talvez seja a que tenha menos mídia, sim, tá? Mas é a que tem muito provavelmente a discografia mais sólida de todas. É maravilhoso, a discografia do Alice in Chains é incrível e esse disco aqui é o ápice de toda essa produção musical. Uma pena que o Lane tenha falecido, a gente perdeu uma das grandes vozes do rock dos anos 90, da história do rock, mas bola pra frente, né? Como diz o Jerry Cantrell, é difícil escolher viver. Era isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, considere se tornar membro, você tem acesso ao grupo do WhatsApp da Collectors, pode escolher, assim como esse vídeo foi escolhido, você pode escolher os temas dos próximos vídeos do canal e também assiste os vídeos do canal antes de todo mundo. Muito obrigado por assistir, vá ouvir Alice in Chains porque está aqui uma banda que vai fazer muito bem para a sua vida, apesar desse disco ter temas líricos bastante pesados, mas o som é sensacional. Valeu! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri